Ah, Peter, mas e se usar a lei de Benford? A lei de Benford dá para dizer se o número está falso ou está verdadeiro? Dá para dizer se a eleição foi fraudada? Não, não dá. Eu já expliquei, já fiz um vídeo lá no Visão Libertária há muito tempo sobre isso. Para a lei de Benford valer os números, tem que ser números naturais que variam de forma homogênea em várias ordens de grandeza. A eleição não é assim. A eleição, cada zona eleitoral tem entre 200 e 500 eleitores. Pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas é uma ordem de grandeza só. Então os votos estão todos ali, no máximo uma ordem, duas ordens de grandeza, variando ali. Não variam por várias ordens de grandeza, como é, por exemplo, no caso de contabilidade. Para quem não sabe o que é a lei de Benford, é uma lei usada em contabilidade para você identificar fraude em contabilidade. Ela diz que se você pegar todos os dígitos de um grande conjunto de números, ou todos os números de um grande conjunto, a maior parte...